Beleza rapaziada, o carro tá carregado aí O carro tá carregado, moço, aí ó Estilo batateiro, né? Quase agora Ai, quase morri pra amarrar sozinho, mas morrei As duas cordas do carro junto ali ainda, ó Ai, eu não vou desamarrar de novo Ah, não Pode esquecer, né? Fiz uma amarraçãozinha mais ou menos Padrãozinho aí, rodantezinho, pá Nem ia fazer rodante, nada, mas aí fica pai, assim Carregadinha bonitinha, bem certinha Fiz três rodantezinhas aí, tudo certo Marinhamento queimado, ok Agora é só dar, hein? Lá no março Tomar um banho, comer, pegar roupa e acelerar Vamos buscar de São Paulo, moço Beleza rapaziada, bom dia Cheguei aqui na... Chegamos aqui pra descarregar o carro Na Várcia, paulista, Várcia Ah, uma fábrica de panetone Vocês imaginam o cheirinho de panetone, tá? Tu é doido Não, e cara é turista, né? Ai Tô só pra chegar no caminhão e se jogar dormir Tu é doido Dormi só uma horinha Até agora Não tá tão frio No fim, ontem eu peguei todas as minhas coisas e esqueci de pegar a moletom Tomei no zóio A sorte que não tá frio Tá suportável ainda Daí vamos ter a entrada na nota lá pra descarregar Daí agora é só esperar desligar E... Pra ir descarregar Tô marcando demora Pra descarregar e carregar hoje e ir embora A pau Um pátio aí de terra Uma terra vermelha Esse aqui dia de chuva deve ser tão gostoso que olha Cê tá doido Ai, ai, ai Vamos ver o solzinho saindo lá Não vai dar de ver Olha lá Cara Nascer do sol Nascer da terra vermelha Olha Olha lá Tresão Pia Meu Deus Solzão velho Meu carro tá aí, ó Só de tucaio Amarração não, frouxão Achei que ia querer todas as cordas, mas não Ficou top Só botar pra dormir Coeirada no campo Ó Tá doido E aí, ó Queima aqui pra descarregar ainda Ainda não descarreguemos Queima 6,5G como eu tinha falado ali Marquei placa, coisa nada Mas não descarregada Mas não descarregou Estão descarregando esse 9F aqui, ó Ele dizem que ele descarregou essa parte E agora eu tô descarregando a outra Caminhada que tem na parte Acho que esse baú aí Sai daqui pra cá chegar, lógico Porque Tinha fábrica de panetone, de bolinha, essas coisas Aí sai monta, compra panetone Tem que ir pra comprar um sorvetinho Que tá calor Não tá entendendo calorão, tá? Tá em 50 graus E não tem sombra Tem que ter umas árvores aqui Pra socar o caminho embaixo Ó O Marcio tá rateando Dá pra ter botado aqui, ó Na beiradinha Ele tá, não é só dentro Tá filé Ele tá morto lá dentro, viado Depois tem que desamarrar ainda Olha, deixa ele se não desamar Queima o meu Cê tá doido Tá, rapaziada Temos aqui Ribeirão Pires Pra carregar Descarreguemos hoje de manhã Lá na No Romanato Lá em Jundiaí E viemos pra cá Pra carregar o polo de cilindro Aí eu tenho que ficar escondido Porque não Não pode entrar caro nele Aqui Aí o Marcio foi lá dar a entrada Mão docinho aqui Estreitido Ficou louco Aí o Marcio foi lá dar a entrada Pra não carregar Andamento pras quatro horas Três e meia agora E daí Fizeram uma pergunta ali Se eu vou continuar no cargo azul Eis a questão Que nem eu sei Nem eu sei Um tempo atrás E uns dois Três meses atrás O Fuscão azul tinha tombado Azul escuro Da mesma cor do cargo lá Daí tá quase pronto O Fuscão Daí Só que o Fuscão tá sem motorista Porque daí o Marcio Tirou o piá que tava no Fuscão E fez arado Eu não sei se eu vou pegar o Fuscão Pra fazer umas viagens Ou o Marcio já vai botar outro motorista Porque tem um motorista O Marcio pegou um motorista ali Que tá cumprindo as férias do Popó Daí o Popó vai voltar de férias já Semana que vem E não sei se já o motorista Tá fechando as férias do Popó Ali vai pro Fuscão Sei lá Eu acho que sim Daí eu não sei ainda Se eu vou ficar no cargo Eu quero ficar no cargo Agora depende do Marcio Deixar não Porque o Marcio ali Geralmente quando acontece Acidente Essas coisas Ele muda o motorista de caminhão Tá ligado Mas vamos ver Vamos torcer Tem que ficar escondido Porque olha Se ele chegar a me pegar aqui Eu tô lascado Aí eu não posso entrar Aí vamos torcer Pra não ficar no cargo azul Eu quero ficar Vamos ver O que ele vai falar Não falando nada até agora Do Fuscão Que o Fuscão tá quase pronto Essa semana eu acho Semana que vem Ele vai terminar de montar Eu acho que bem mais top Com o cargo Eu me acostumei com o cargo Fuscão é caixa seca Coisarada É top também É alto de ponta Tudo certinho Tudo novinho Mas eu gosto do cargo Não adianta Mas não sei Vamos ver o que o pai Cruz vai falar E aí temos aqui De tocar E a natoca Mas foi uma compra De travesseiro Agora travesseiro Tem bastante E aí vamos ver O que vai ser feito No decorrer do calendário Agora eu vou falando Falando mais sobre o cargo Se já vai Já mexer ou não Não sei se liberou O seguro já Vamos ver Tá agulizado É isso aí Não vamos desistir Os dentezinho Da de vez em quando O cara não quer O cara tenta evitar Mas Eu tento evitar No máximo Isso aí é Aprendizado Do cara O cara não Cometeu o mesmo erro Erro de novo Eu nunca tinha batido Atrás de ninguém Tipo Eu bati Colisão traseira Mas ó É bem pior Que tombar Que ainda mais Ali onde eu bati Na praça de pedágio Dentro da praça de pedágio Não tinha o que fazer Não tinha pra onde correr Eu sofri ele Derrapou E esperei dada Graças a Deus Não aconteceu nada Tá É nóis aí Temos juntos Tchau